A tela principal do aplicativo do Instagram, o que você precisa fazer é localizar o menu horizontal na parte inferior do aplicativo Você vai tocar do lado direito aqui na foto do perfil e será direcionado aqui para a tela do seu perfil Onde se você quiser você pode tocar em editar perfil para alterar alguma informação do perfil conforme a sua necessidade Você vai arrastar de baixo para cima para chegar aqui nas publicações que foram realizadas Você vai tocar em uma das publicações que você tem interesse em ajustar E aí você vai ser direcionado aqui para essa tela de publicações Você pode tocar no menu três pontinhos do lado aqui do nome do usuário em uma publicação Para você ser direcionado aqui para esse painel Onde você tem as opções arquivar, reexibir número de curtidas, ativar comentários, editar, permitir reutilização Então você vai tocar aqui em permitir reutilização E aí você vai ter esse report que permite reutilização dessa publicação Permita que qualquer pessoa crie um Huey ou um Story e inclua toda ou parte dessa publicação e baixe o Huey ou Story resultante Você pode desativar essa opção nas configurações da sua conta ou em publicações individuais Você pode tocar em permitir e habilitou E é desse modo que você vai conseguir permitir a reutilização de uma postagem no Instagram